Bom dia, galera. Paramos aqui pra abastecer o Sante, né? Estamos aqui, ó, pertinho a 32 quilômetros de Vitória da Conquista. 32 quilômetros de Vitória da Conquista. Vamos que vamos, galera. Gostou, filha, né? Bonito o vídeo da noite, né? Quanto deu 70 reais? 74. 74. Isso. Bom, galera, estou aqui na... Pouso de gasolina aqui, ó. Estou calculando. Pouso de gasolina. Ah, deixa eu ver o nome aqui. Esqueci o nome. Caramba, eu estou... Depois de 90 metros, siga em frente na BR-516. Já falo pra vocês aqui o nome do posto. Caramba, viu? Aqui. Posto Conqu... Mas estamos aí, galera. Estamos sentindo agora... Dirija 26 quilômetros. Bom, a menininha já falou. 26 quilômetros pra Vitória da Conquista. Então vamos que vamos. Curtam aí, galera. Seguindo agora... E aí, galera. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vem, vai. É que ele não sabe como o cara estiver ultrapassando na contravena, ele vai olhar para o alto, entendeu? O ministro tomou café puro ou café com leite? Boa noite. Ele está esfriando aqui, ele está quente. Já está começando a esquentar, galera. Bom, lá fora está meio frio. Está o tempo nublado, mas está o tempo gostoso. Foi na conveniência lá do posto, né? Pedi um café, né? Aí eu já saquei mais ou menos 3 reais. Aí o moço falou, não moço, é só 50 centavos. Ah, não. Em alguns lugares é caro e em outros lugares é mais barato. Caramba. Não dá para entender. Quando eu saquei 3 reais, o moço, não, é 50 centavos só. Fez só. E o café é bom, né? É um gredinho. Café é bom. Cafézinho é bom. É, porque é bonitinho. Gostoso. Já gostou. Café baiano. Eis. L Música É o vidro aberto, é ele. Bom galera, daqui a pouco nós voltamos lá no trevo de Vitória da Conquista, beleza? Um abraço!